Não dá para dizer eu falo sem sotaque, não existe isso, você sempre vai ter sotaque de algum lugar. Por exemplo, paulista não tem sotaque, quem tem sotaque é carioca. Para quem está aqui, é claro, mas vai falar duas palavrinhas no Rio de Janeiro, a pessoa imediatamente diz paulista. Todos temos sotaque, não tem como evitar. É claro que nós temos que atenuar, seja lá o sotaque que for, devemos atenuar, mas eliminar nem é necessário, nem é desejável. E olha só quantas coisas, quantas páginas, tem umas palavras incríveis como pajamas, em que no British é com P-Y e no estadunidense é com P-A, pajamas. Tire, no British é com T-Y, no estadunidense é com T-I. Sensacional, muita coisa boa aqui. Isto é muito interessante para que nós entendamos que as pequeníssimas, na verdade, enormes, mas comparando, pequeníssimas, diferenças entre o lusitanês e o brasileirês, são perfeitamente palatáveis. Realize, no British, com S, no estadunidense, com Z. Bom, isto é o que nós chamamos de cultura inútil. Agora vamos para alguma coisa útil. Em 2012, eu registrei em cartório uma iniciativa para que, eventualmente, algum assessor parlamentar esperto de algum prefeito não vá dizer que a ideia foi dele. Registrado em cartório, pronto, sabemos que isso surgiu aqui na nossa família. E o texto diz o seguinte, eu tenho orgulho do Rio Ipiranga. Às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I bradou independência ou morte. E com isso tornou nosso país independente, fundando o único império das Américas pós-colombianas e, territorialmente, um dos maiores que a humanidade conheceu. Onde está o Rio Ipiranga? Como mostrar às crianças de São Paulo, aos paulistas, aos paulistanos e aos visitantes de outras partes do Brasil, onde foi que tudo aconteceu? Como mostrar ao nosso povo o lugar em que o Brasil se tornou independente, se esse local foi destruído pela irresponsabilidade de quem encaixotou e escondeu o Rio Ipiranga debaixo da terra? É como se nos envergonhássemos, ao invés de nos orgulharmos daquele local venerável e quiséssemos mantê-lo escondido das vistas de todos. Enquanto em outros países os locais sagrados da nação são preservados para o louvor das gerações seguintes, nós aceitamos como um rebanho, sem voz e sem voto, que o nosso maior símbolo de independência seja escondido no subsolo. Exijamos dos governos, municipal, estadual e federal, que investam em obras para o resgate desse símbolo nacional e de orgulho paulista. Afinal, a capital e sede da corte era o Rio de Janeiro, mas foi em São Paulo que o Brasil se tornou independente e deixou de ser colônia. Resgatar nosso Rio Ipiranga pode ser um poderoso incentivo do sentimento pátrio e da consciência de que somos uma nação independente, o qual merece respeito e exige o justo reconhecimento. Essa consciência começa em casa. É preciso que nós, paulistas e brasileiros, cultivemos a autoestima e o amor próprio, reverenciando esse local emblemático da nossa existência como nação independente. E agora, a Ordem do Mérito das Índias Orientais, que em Portugal é presidida pelo Luís Lopes e no Brasil pelo Nilson Andrade, a Ordem vai fazer uma movimentação para que isto aqui se torne realidade. Estamos dando todo o apoio, o apoio que vocês puderem dar com contatos que vocês tenham em todos os círculos de poder, qualquer sugestão ou contato ou até patrocínio, porque se nós chegarmos para a prefeitura e dissermos, não precisamos que vocês gastem dinheiro, a Coca-Cola vai fazer, a Coca-Cola vai pagar. Ou qualquer outra empresa que vocês conheçam é muito bem-vindo, porque o Rio Ipiranga, na verdade, sempre foi um riacho. Passou a história como rio, mas, na verdade, era um córrego. Só que, no momento em que se tornou um símbolo nacional, era necessário que trouxessem água de outros lugares para tornar aquilo um rio de respeito mesmo, nem que fosse reconstruído e tudo, que é o que hoje precisa ser feito. Então, vamos ver se nós conseguimos. Você já imaginou que coisa incrível se nós aqui, vocês, nós todos, o método, vocês sabem que a Ordem do Mérito, ela é a Ordem do Mérito nossa. O nome é Ordem do Mérito das Índias Orientais, porque não ficava bem colocar um outro nome. Imagina, Ordem do Mérito de Rose, não, só depois que eu morri, olha lá, ainda assim não vai ficar bom. Mas a Ordem do Mérito das Índias Orientais foi criada já há muitos anos, fundada originalmente em Portugal, na cidade do Porto, com a presença de representantes da Embaixada da Índia e autoridades locais, com o objetivo de fazer uma triangulação de reconhecimento recíproco. Brasileiros, portugueses e indianos. Na época, isso para nós era muito importante, porque nós trabalhávamos de uma forma muito mais evidente, muito mais eloquente, com a filosofia hindu. Nós ainda trabalhamos com a filosofia hindu, mas hoje nós procuramos direcionar o nosso trabalho para fora dos estereótipos. Eu diria falsos estereótipos, mas eu resisto a dizer falsos, porque para mim todo estereótipo é falso. E esse reconhecimento recíproco tem uma razão muito clara, é que nossos amigos portugueses muitas vezes disseram, mas olha, as novelas de vocês passam aqui, mas as nossas não passam lá. Quando um brasileiro fala, nós entendemos. Quando um português fala, o brasileiro não entende. Então, era necessário fazer alguma coisa para que nós concedêssemos um bem merecido reconhecimento à nossa pátria-mãe, à mãe da nossa pátria. E quanto à Índia? O Brasil e o Índia não tinham, agora tem um pouquinho mais, mas ainda assim é muito tênue, mas não havia um intercâmbio cultural, nem comercial, nem de nenhuma espécie. Agora estão vindo, está vindo uma delegação de militares da Índia que virão ao Brasil para fazer treinamento aqui, ou para dar treinamento, não sei ao certo se é para receber ou para dar, e eu fui chamado para ser interlocutor uma vez que eu fui à Índia durante tanto tempo. Fiquei feliz com isso, fiquei contente. É uma forma de ajudar ambos os lados, ajudar as nossas forças armadas e ajudar bem aos indianos que virão ao Brasil sem saber muito bem o que encontrar aqui. E a medalha Cruz da Amizade foi criada justamente para que cada país ou cada dois países fizessem um reconhecimento de valores do terceiro, valores humanos, pessoas físicas que realizassem alguma coisa importante em qualquer área, mas também de instituições, de empresas, o que quer que seja. Pronto, está explicado. Agora eu queria fazer um treinamento. Deixa eu ver quem é a pessoa que vai gostar de fazer comigo, sentar aqui comigo e fazer um treinamento de atendimento na recepção. Nós vamos receber um prospect e o prospect sou eu. E eu quero ver como é que você faz o atendimento. Quem é que gostaria de participar dessa experiência maravilhosa? Ah, eu acho que levantaram a mão ali. Quem é o seu nome, mocinha? Lívia. Ah, muito bem. Você já sabe. Então, vamos fazer um treinamentozinho. Nós podemos inverter também. Você pode ser o prospect. Melhorou? Pois não, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Pois não. Eu vim conhecer essa yoga que vocês fazem. Eu ouvi dizer que é legal. Tem um amigo que pratica e eu ouvi dizer que é legal. Pois é, você sabe que nós não atuamos mais no segmento profissional de yoga já tem quase dez anos. Não sabia? Não. Pois é. Mas já que você gosta desse assunto, por que você não leva o nosso livrinho modesto aqui? O tratado de yoga. Olha só, quero te mostrar a quantidade de técnicas, são mais de duas mil fotos só. Mas é yoga. Sim, é yoga mesmo, porque ele se chama tratado de yoga. Então, nós trabalhamos com o livro tratado de yoga como trabalhamos com o livro Anjos Peludos, que é de educação de cães e nós não somos pet shop. Nós temos um livro sobre alimentação e nós não somos restaurante. Nós temos um livro, Boas Maneiras, e nós não damos cursos de etiqueta. Então, este livro, nós não temos o que você está buscando como prática, mas nós temos o livro. Este livro hoje está muito baratinho, inclusive. Ele está a 560 reais. Vale muito mais. Eu sei que você achou muito barato, porque ele vale muito mais. E vale muito mais, inclusive, porque você sabe que, olha aqui, ele tem links, muitos links dentro dele que remetem você a arquivos de áudio, por exemplo, de sânscrito, ensinando a pronúncia correta, que é para ninguém dizer yoga, que é uma vergonha, mas nem mudra. E, além dos arquivos de áudio, também tem vídeos, muitos vídeos aqui. Então, você não está levando simplesmente o livro em papel, você está levando um acervo de conhecimento muito grande. Mas eu vim conhecer o que você tem. O que nós temos é o método de Rosé. O método de Rosé é outra coisa. Mas vocês, então, não têm prática de yoga? De yoga, definitivamente não tenho. Mas o que vocês têm? O método de Rosé tem atividades culturais diversas. Por exemplo, nós temos a experiência gustativa, a experiência de gourmet, em que nós ensinamos, aos alunos, uma boa alimentação. Nós temos atividade cultural de vídeos, em que passamos vídeos divertidos, mas instrutivos, que ensinem, que transmitam alguma experiência social, cultural. Nós temos os círculos de leitura, em que pegamos um livro alternadamente, vários livros diferentes, e fazemos a leitura desses livros. Nós temos também o jantar com a família, ou almoços com a família, em que nós convidamos os familiares dos alunos para vir conhecer a casa, conhecer, saber onde o seu filho, o esposo, o irmão, onde ele está, fazendo o quê. Nós temos uma porção dessas atividades culturais, mas não dá para você experimentar uma delas, mas não dá para você entrar numa dessas atividades sem estar inscrito. Agora, nós temos cursos, e eventualmente você poderá fazer algum curso. Esses cursos, quando eles são ministrados pelo sistematizador, são fechados só para quem é de dentro. Mas, quando são ministrados por docentes que vêm de outros estados ou de outros países, eventualmente esses cursos são abertos. Então, nós temos cursos sobre diversos assuntos diferentes. Eu vou anotar os seus dados, e no caso de haver um desses cursos, havendo vaga e tudo mais, eu entro em contato com você. Muito bem. Você vai pagar em dinheiro ou em cartão? Eu acho que não é o que eu estou buscando, não. Não é, mas eu entendi que era yoga que você estava buscando. É, mas não é esse aí, não. Ah, tem que ser uma coisa mais levezinha, uma coisa mais assim. Entendi, entendi. Está bem. Mas foi um prazer conhecê-lo. Tchau. Muito bem. Gostei de atender a esse prospect. Se todos fossem bonitos assim, nós estávamos feitos, não é? Agora, aproveitando o fato de que o prospect que eu atendi era uma menina, eu queria dizer que o nosso curso de Shivanatarajaniassa está em vias de ser cancelado, por causa de excesso de procura de mulheres. não dá para fazer um trabalho assim, moçada. Se tiver uma proporção maior de mulheres do que de homens, eu cancelo o curso. Nosso trabalho, eu estou cansado de dizer método de Rose, coisa de homem. Aí nós abrimos um curso e a mulherada toda se inscreve. E os caras? Os homens das suas escolas? Quer dizer, e, aliás, esse curso é só para instrutores, não é? Então, os instrutores, nós temos uma proporção de instrutores bastante razoável. E o Shivanatarajaniassa, ninguém quis saber, não. Então, meninos, instrutores, homens, repensem esse seu corpo mole. Porque se não tiverem inscrições suficientes de homens, não vai ter curso. Alguém tem que fazer jogo duro, senão as pessoas não levam a sério. Ok? Combinados? Então, vamos ver agora os assuntos que selecionaram para mim, para que eu abordasse na aula de hoje. Eu vou começar de baixo para cima. Não trabalhamos com atividade física. Isso é muito interessante, porque nós temos que, o tempo todo, lembrar aos alunos, lembrar a opinião pública, lembrar a imprensa. Nós, com o método de Rose, não trabalhamos com atividade física nem da esportiva. Nós trabalhamos com outra coisa. Com o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com alta performance e qualidade de vida. Alta performance profissional. Melhorando o rendimento, o alto rendimento em todas as profissões. Porque melhoramos é o indivíduo. O que quer que ele faça, vai fazer bem feito. Consequentemente, também a alta performance esportiva. E é aí que, às vezes, dá nó na cabeça de algum colega. Mas se nós trabalhamos com alta performance nos esportes, como assim nós não trabalhamos com atividade física nem da esportiva? É claro, porque nós não estamos ensinando a atividade física. Nós não estamos ensinando ginástica. Nós não estamos ensinando esporte. Nós não estamos ensinando atletismo. Nós estamos ensinando a pessoa a ter foco. Nós estamos ensinando a pessoa a administrar as emoções. Nós estamos ensinando a pessoa a cultivar as boas relações humanas. Seja no trabalho, seja na quadra de esportes. E é com isso que nós conseguimos levar os nossos alunos a se superar nos esportes. E temos muitos casos assim. Inclusive vários deles já gravados em vídeo, com depoimentos muito bons. Nós temos aqui do Brasil e de fora do Brasil, várias pessoas, vários alunos da Europa, de Portugal, dos Estados Unidos, da Argentina. E que, nos seus depoimentos, dizem exatamente isso. Nenhum deles disse, olha, graças aos exercícios físicos. Não, mas não tem exercícios físicos. Mas você também não faz ali alguma coisa com o corpo? É, mas não é atividade física nem desportiva. O que acontece é que ninguém consegue fazer, seja lá o que for, sem o corpo. E eu sempre cito o exemplo do dentista. Mas podia ser do engenheiro, podia ser do médico. Eu quero ver você trabalhar sem o corpo. Não tem como um cozinheiro, um alfaiate, um motorista, ele não consegue desempenhar a sua profissão sem o corpo. Deixar o corpo em casa e ir trabalhar. E nós vemos o nosso trabalho, a nossa profissão, da mesma forma. Hoje, na Globo, na Globo News, a locutora teve um acesso de tosse e lá não podia dizer para um pouquinho que eu vou tomar um chazinho. Nem podia cobrir aqui. Fiquei até com pena, fiquei desesperado vendo ela ali não conseguindo falar, não podia interromper. Então, lembre-se disso, nós não trabalhamos com atividade física nem desportiva. Isto é do setor da educação física que nós respeitamos e admiramos sobremaneira. A nossa atividade é diferente, não tem nada a ver com isso. Mas não tem consciência corporal? Isso não tem nada a ver com atividade física. É você pegar a sua consciência e colocar num órgão, o músculo, a articulação, sentir o sangue circulando dentro do corpo, sentir os movimentos peristálticos e interferir neles, sentir os batimentos cardíacos e interferir neles, sentir o ritmo da respiração e interferir nela. Isso é diferente, não tem nada a ver com atividade física ou desportiva. E também por isso, queria lembrar que nós não fazemos treino, porque alguém me disse que, numa determinada cidade, os instrutores estavam dizendo, ah, vou para o treino. Treino não. Nós vamos para o sadhana. Nós vamos para a nossa prática de filosofia, filosofia hindu. Agora, dentro dos 22 métodos de aula, tem um método, ou aliás, um conjunto, um feixe de métodos, chamados treinamento. Não é treino. Treinamento de puja, treinamento de mantra, treinamento de meditação. Então, é uma aula inteira que visa a treinar determinado anga. E também pode ser o treinamento conjunto de dois angas, de três angas, não tem problema. Mas o treinamento é uma coisa e treino, que é linguagem, que é jargão dos esportes, é outra coisa. Então, é melhor não usarmos treino. Vamos usar só, se for o caso, treinamento. Vamos fazer treinamento de que hoje? Vamos fazer treinamento de vocalização. Pronto. Não deixa de ser um treinamento. Mas treino é esportivo. Isso nós evitamos. Pronto. Essa parte está resolvida. Agressividade positiva. Olha que coisa interessante. Nós fomos educados a considerar a agressividade como uma coisa ruim. Mas no ambiente empresarial é o contrário. A agressividade é considerada uma qualidade. E se o profissional não tem agressividade, ele, muitas vezes, se isso for detectado em tempo, ele não é admitido naquela empresa. Ou se... Perdão. Se for detectado depois, no andamento da carruagem, ele provavelmente será dispensado. Certamente não vai ascender na carreira. E o que é essa agressividade positiva? Existe uma agressividade que é gratuita. Há uma agressividade que conduz à violência. Uma agressividade que incomoda, que machuca, que invade. E que é mal educada. Que induz a conflitos e confrontos. Que atrapalha seriamente os relacionamentos. Sejam eles afetivos, sejam eles de amizade, sejam eles de profissão. Essa agressividade não presta. Mas existe uma outra agressividade que até deveria ter outro nome. Mas não tem. Pelo menos até agora não achei uma palavra que substituísse. Uma agressividade que é aquela gana de realizar aquela fúria, aquela raiva boa de fazer alguma coisa. De não ficar parado. De não ficar esperando que tudo lhe caia no colo. E essa, normalmente, é considerada uma boa agressividade. Eu me lembro que, há meio século, quando eu dizia que praticava yoga, as pessoas diziam Ah, então você é passivo, né? E eu dizia, imagina, eu era garotão, eu era adolescente, e eu dizia com toda a força da minha alma Passivo não, pacífico. Passivo é outra coisa. E realmente, passivo eu não era, nem hoje ainda. Passivo, como uma pessoa passiva, o que é isso? Agora, pacífico, tudo bem. Quantos pacifistas você conhece que são agressivos? Na maneira de sugerir, ou até de impor o pacifismo. Muitas vezes o pacifismo precisa de movimentos muito fortes. De movimentos agressivos, para que a paz seja imposta, ou seja, evitada a guerra, ou seja, restabelecida a paz. De movimentos agressivos, para que a paz seja imposta, ou seja, evitada a guerra, ou seja, restabelecida a paz. Federico, hoje, me pediu uma coisa. Ele pediu imediatamente, já estava feito. Hoje, o Flávio Moreira me pediu um arquivo. Pediu, já estava feito, na mesma hora. Isto nós podemos chamar de agressividade, é uma agressividade positiva. Pediu, pronto, já está, está feito. É não empurrar com a barriga, é não esperar que as coisas caiam do céu. Uma vez, há muitos anos, mais de 20 anos, nós tínhamos uma escola na Pompeia. E a diretora dessa escola, a profissão dela, era ex-esposa. Ela tinha uma escola, mas ela conduzia muito mal, sem agressividade alguma, porque, veja bem, estou falando de 20 anos atrás, naquela época, mais de 20 anos, naquela época, o instrutor nosso, ele, em geral, tinha uma quedinha para o Natureba. que é aquela pessoa que não faz, não deixa fazer, nada acontece, deixa sim, paz e amor. E essa senhora, ela já era uma senhora, chegava o fim do mês, ela não conseguia pagar as contas. E aí ela conversava comigo e com a Nina, e chorava, chorava, chorava. Passados alguns meses dessa misancene, eu perguntei, mas escuta, naquela vez, você chorou, 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 porque não podia pagar as suas contas. No mês seguinte também, no outro também, no outro também. E aquelas contas, quem pagou? Ah, eu falei com o meu ex-marido, ele pagou para mim. Eu disse, bom, então, minha querida, vai ser difícil você vencer na vida, porque você não precisa da agressividade, você vai pelo outro caminho, você vai pelo caminho de se mostrar frágil, e alguém vai lá e lhe dá o suporte. Mas, e ela tinha me pedido para visitar a escola dela, para ver se eu podia dar alguma sugestão, algum aconselhamento. E eu disse, olha, quando eu vim chegando aqui na sua escola, eu vi que havia uma loja que vende livros e outras coisas, produtos parecidos com os nossos. Você já levou lá os produtos para que eles comprem de você e então ajudem o movimento financeiro da sua escola? Ela disse, ah, eu não gosto. Não, não, não gosto. Como assim não gosto? Não tem não gostar? Como assim? Você não tem dinheiro e não quer vender? Ai, não gosto, não venda tal não quer. Tá bom, tudo bem. Mas eu também vi que tem uma escola de inglês bem em frente à sua escola. Você já foi lá fazer um convênio com eles para oferecer uma condição especial para os professores e para os alunos desse curso de inglês? Ai, não, sabe que eu não gosto. Bom, então eu dou uma sugestão. Fecha a escola. Fecha a escola. Não vá trabalhar com outra coisa. Viva de mesada. E realmente foi o que ela fez. As vezes, quando nós damos um conselho que parece duro demais, as vezes nós estamos ajudando a pessoa. Porque se ela insistisse em ser empresária, ou seja, diretora de uma escola, naquele ritmo, ela seria infeliz. Ela ia viver chorando a vida inteira. E foi em homenagem a ela que surgiu aquele pensamento. Aos que se levantam e fazem, e aos que se sentam e choram. E ela era do time dos que se sentavam e choravam. Então, a agressividade positiva faz com que você se levante e faça. Eu tenho um bom exemplo disso, que foi uma entrevista, eu já contei aqui algumas vezes, uma entrevista que eu assisti na TV, que assisti não, eu estava junto, porque eu ia dar a minha entrevista em seguida, na TV Bandeirantes. E uma senhora da cidade de Uberaba estava dando entrevista. Ela havia construído um hospital. O Hospital do Fogo Selvagem. Uma doença horrível. E a entrevistadora, que era a Xenia Bier, num dado momento disse, Menina, mas olha, precisa de muito amor, porque você é mulher. Note que isso foi há uns quase 40 anos, portanto, a diferença de participação da mulher na sociedade ainda era muito mais difícil. Você é mulher, é negra e analfabeta. E você conseguiu construir um hospital. Precisa de muito amor. E ela disse, amor nada, minha filha. Raiva. E aquilo para mim foi uma lição, aquilo foi uma aula. Porque nós também pensamos que a raiva é uma coisa ruim. E, na verdade, aplicada nesses termos, a raiva é uma coisa muito boa, porque a pessoa fica com aquela raiva e diz, eu vou mostrar o que eu faço. Você está pensando que está lidando com quem? Você está pensando que você pode me humilhar? Você está pensando que pode isso, pode aquilo? Não pode, não. E foi lá e fez. E a história dela é mais ou menos parecida com a minha. Claro que a dela é muito mais eloquente, é muito mais importante. Mas, no meu caso, foi parecido, porque eu era muito jovem, eu era garotão, eu era paupérrimo. E foi o início, o início não, até 2015 nós ainda temos casos escabrosos de insultos, perseguições, difamações, agressões. E isso eu agradeço, porque é isso que me mantém com aquela raiva positiva, com aquela vontade de fazer. Imagine se há um ano, mais ou menos, eu tivesse pensado assim. Sabe de uma coisa? As pessoas trabalham em média 30, 35 anos e depois se aposentam. Eu já trabalhei 55 anos, acho que vou me aposentar, sabe? Dinheiro eu já não preciso mais, acho que eu vou passar o resto da vida numa praia, nas Bahamas. Se eu tivesse pensado nisso, acontecimentos recentes teriam me arrancado dessa modorra e teriam me devolvido a raiva positiva, a agressividade positiva, porque futucaram. E aí o cara se levanta e diz, tá bom, então vamos para a guerra, vamos para a luta. Essa foi a razão pela qual a escola de Copacabana não foi fechada. Quando eu construí estas casas, estas duas casas, eu muitas vezes estava completamente sem dinheiro para continuar a obra e me passou pela cabeça. Eu já moro em São Paulo mesmo, já moro há muitos anos em São Paulo. E naquela época o Rio de Janeiro, a escola do Rio de Janeiro estava mal. Quem levantou foi a Vanessa de Holanda. E agora, nas mãos da Melina, também a escola está cada vez mais forte, mais relevante. E, naquela época, aquela escola estava praticamente fechada, e eu pensei, vou vender aquele imóvel e pegar esse dinheirinho e botar na construção aqui das casas da cidade onde eu quero mesmo ficar. E por que eu não vendi? Raiva! Naquela hora, eu pensei, não vou sair. Aquela gente do reduto da oposição do Rio de Janeiro quer que eu saia, pois agora é que eu fico. E não fechei a escola. Hoje a escola está excelente, está muito boa, está dando exemplos de administração, de liderança, de pedagogia, de tudo. E está há 45 anos no mesmo local, com o mesmo telefone. Isto, em termos de Brasil, é um fenômeno. Ninguém consegue. É muito raro alguma empresa ficar 45 anos no mesmo imóvel. E com o mesmo telefone, porque a própria telefônica não ajuda muito, não é? Mas nós, em 1971, inauguramos com o telefone 554243. Houve a expansão da população e dos telefones, e aí a empresa responsável aumentou um algarismo. Passou a ser 255243. Passadas mais algumas décadas, acrescentaram outro 2, outro algarismo. E ficou 22554243. O telefone, o mesmo. Só foram acrescentados os algarismos. Então, por que nós temos hoje a sede histórica? Raiva. Aquela raiva boa, não a raiva ruim. Não aquela raiva que a gente se sente mal, que a gente fica remoendo, que fica amargo, que fica querendo se vingar. Não essa. A outra, a raiva boa, a raiva que diz, eu vou fazer, eu vou mostrar o que eu faço. E essa raiva, ela é a agressividade positiva. a melhor idade para o método de Rose. A melhor idade é o final da adolescência. 19, 9, 18. Essa é a idade melhor. aí você diz, puxa, mas eu comecei com 30. Não tem problema. Antes, tarde, como é que diz o ditado? Antes, tarde do que ainda mais tarde. Que bom, começou aos 30, podia ter começado aos 40. Mas eu comecei aos 40. Que bom, começou aos 40, podia ter desejado começar aos 50. Foi lucro. Agora, a idade ideal é quanto mais cedo, melhor. Para o método? Não, para tudo. Para o curso de inglês é a mesma coisa. Para fazer um esporte é a mesma coisa. Para fazer uma faculdade é a mesma coisa. É, mas tem gente que vai para a faculdade com 50, 60 anos de idade. Ter? Tem. Qual é a proporção mesmo? Chega a 1%? Não chega. Chega a 0, vírgula zero um por cento? Talvez nem esse número. Por quê? Porque a hora de absorver, a hora de realmente reconstruir, a hora de construir o seu destino está na juventude. Quanto mais cedo, melhor. Mas isso não impede que um vovozinho vá fazer faculdade. Não impede que um vovozinho resolva praticar um esporte ou que resolva aprender uma língua ou que resolva fazer um curso de informática. Não impede. Mas, para quem os cursos, em geral, são direcionados? Para o público mais jovem. Quanto mais jovem, melhor. Considerando que o nosso carro-chefe é a formação profissional, então, aí, mais ainda, nós nos dirigimos a um público que ainda não está com uma carreira profissional consolidada. O que também nada impede, nada obsta. Porque quantos profissionais nós conhecemos que abandonaram suas profissões bem remuneradas para fazer o que lhes dava prazer. Porque o cara ganhava muito dinheiro, mas não era feliz. Ou ganhava muito dinheiro e sentia que a vida estava se esvaindo por entre os seus dedos. Não estava fazendo alguma coisa boa para a sua qualidade de vida, para a sua saúde, para a sua alegria. Então, essas pessoas abandonaram profissões muito rentáveis e foram fazer o que queriam. Muita gente é tão apaixonada pelo método que o que eles querem fazer é isso. Não importa que estejam abrindo mão de outra profissão. Tá, isso acontece. com qualquer idade. Mas, em termos proporcionais, é muito mais produtivo o jovem que ainda não está com a sua vida encaminhada. Por quê? Veja bem, um começa com 20 anos e resolve fazer a formação profissional. Ele ainda não tem uma carreira profissional consolidada e não está casado com filhos. Então, ele decide o que ele quer da vida dele. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer, ninguém me impede, eu vou fazer o que eu gosto. E se ele não gostar, pronto, é só parar. É, não gostei. Eu achei que era melhor, não é tanto assim. Achei que ia me dar mais prazer, não deu tanto prazer assim, vou dar uma guinada e vou para outra profissão. Não tem nenhum problema porque ele é muito jovem e não tem família para sustentar. Mas se esse aluno que resolveu mudar de profissão, se ele já tiver uma carreira de 10 ou 15 ou 20 anos dentro de uma empresa, puxa, 20 anos, é, se ele começou com 18, aos 20 anos ele estará com menos de 40. Com 5 anos de carreira ou 10 ou 20, vamos supor que ele tenha menos que isso, ele esteja com seus 30 anos de idade, é bem possível que aos 30 anos de idade ele já tenha se casado. Aí quando casa, primeiro é aquela pressão da família para casar, depois que casa, estou livre, casei, fiz o que vocês queriam, não, não, agora vem a segunda pressão, agora eu quero um netinho. E aí, se o cara já tem uma carreira e já tem mulher e filhos, ele pensa 10 vezes, mais do que isso, e talvez não troque de profissão porque fica assustado, fica com medo, é natural. Toda vez que você muda de profissão, nos primeiros tempos, você não arrecada tanto quanto poderia, você não ganha tanto. é com o tempo que você vai melhorando, você vai conhecendo os mecanismos da profissão, vai tomando embalo, e aí você começa a ganhar muito bem, mas no início, em geral, em nenhuma profissão, você começa por cima. E aí, tem uma pessoinha em casa que diz, eu não quero baixar o meu nível, o meu nível social, agora eu vou ter que morar num lugar mais simples, vai ter que vender o carro, e a escola das crianças, elas vão ter que ir para uma escola mais simples, e o cara aí não troca. Então, já que o nosso carro-chefe é formação profissional, nós nos dirigimos especialmente ao público de 18, 20, 22, e o que for. Aliás, eu já quero colocar aqui uma novidade. A Carla está assistindo todos os vídeos e está me fornecendo uma planilha com o conteúdo de cada vídeo, tempo de duração e tal, para que eu coloque esses links nos livros. Já tem vários no livro Método de Boa Alimentação que vai chegar, acho que daqui a uma semana, Uma semana, daqui a uma semana vai chegar, Método de Boa Alimentação. Tem vários links que permitem ao leitor, o leitor que tem o livro físico, o livro em papel, digitar aquele link e entrar em aulas, várias aulas em vídeo. Mas o tratado vai ter uma profusão de links de todo tipo e com isso a Carla está assistindo a tantos. Há quantas aulas você já assistiu em vídeo? Pense em um número. Quem pensou num número maior do que dez vídeos? Levanta a mão. Vamos começar por baixo. Maior que dez. Teve gente que não levantou a mão. Maior do que vinte. Quem assistiu mais de vinte? Quem assistiu mais de cinquenta? Olha, as mãozinhas começam a se escassear. Pois é, a Carla teve que assistir a quatrocentas aulas em vídeo. Vai atingir o Samadhi só assistindo vídeos. Então, fica não só o elogio, o louvor por esse trabalho que deve ser muito cansativo, como também eu quero transformar isso em utilidade pública para vocês. A Carla agora assistindo, ela passa o dia inteiro e as madrugadas assistindo as minhas aulas. Então, ela é a pessoa que mais conhece as coisas que eu disse. E eu sugeri que ela e o Cambria transformassem isso numa consultoria. Se a escola, por exemplo, você para um monitorado ou mesmo para um aluno, você quer saber onde está a informação X. Nem eu sei. Se você perguntar, De Rosa, quando foi que você disse tal coisa? Onde é que está a informação sobre tal coisa? Não sei. Ela sabe. Então, nós estamos ainda vendo como é que isso pode ser feito, que esse trabalho insano que ela está fazendo possa ser útil a vocês, aos seus alunos e a ela, que ela ganha alguma coisa com isso. Então, essa é uma forma de ser útil. Você pergunta e ela diz, está no vídeo tal. Mas, além disso, o Cambria deu uma outra ideia, que é, por uma mensalidade irrisória, ridícula mesmo, ele disponibiliza todos os vídeos para sua escola, os 400, tudo o que houver. E tem uma planilhazinha dizendo o conteúdo de cada um. Então, você diz, ah, hoje eu vou sugerir aos meus alunos, ou mesmo vou passar na escola, na sessão de vídeo, vou passar a aula tal. E ali do lado tem a duração. Tem alguns vídeos que são 40 minutos, outros são 3 minutos. Então, você escolhe o que você quer. numa sessão de vídeo, você pode colocar, por exemplo, 10 vídeos de 3 minutos. E vai ser muito divertido, porque você, além de assistir a aula, pode conversar, debater um pouco com o seu instrutor, ou com o seu aluno. Então, já fica aí essa ideia no ar, e se alguém tiver alguma sugestão, manda para o Cambria, ou manda para Carla. E aí nós vamos, a partir das suas sugestões, vamos aprimorando esse nosso projeto. E, eventualmente, a gente pode editar sob demanda também. Se precisa do vídeo para alguma aula especial, tal, precisa de um trecho, ou de um purpurri de vídeos. E aí vocês fazem um vídeo, junta vários pedacinhos, onde eu disse isto, onde eu disse aquilo, junta tudo, bota num vídeo. de repente, para uma implementação, precisa de uma sequência de informações, a gente procura essas informações, edita, disponibiliza. Pode ser usado, então, na escola, nas sessões de vídeo, pode ser fornecido ao aluno para que assista em casa, e pode ser usado para palestras. Você foi convidado para dar uma palestra, mas você não se sente muito seguro para falar sobre aquele assunto. Pega o vídeo, projeta num telão, depois de projetado o vídeo, você desliga o telão e conversa com as pessoas informalmente, o que é muito mais fácil conversar informalmente sobre uma coisa que já foi mostrada do que partir do zero e conquistar a plateia, conquistar a audiência. Enfim, tem uma porção de utilizações incríveis com esse trabalho que ela está fazendo. não se esqueçam de mandar as sugestões para Carla ou para o Cambria e aí eles vão trabalhar em cima disso. Vale lembrar que nós temos, de acordo com a nossa cultura, como ela é bastante ampla agora, nós temos vídeos sobre qualquer tema. Sério. É mesmo. qualquer tema que você quiser tem, é impressionante. O mestre tem uma habilidade extraordinária de se comunicar, então, a gente tem que usar isso a favor dos nossos alunos e do nosso método. Eu posso dizer que eu fiquei assustado quando eu vi a quantidade de coisas que havia, inclusive porque muitas delas são gravadas anteriormente. Nós estamos falando dos últimos, dos últimos dois anos. Essa quantidade é dos últimos meses. Dos últimos meses? se nós formos lá para trás, nós vamos ter uma quantidade absurda de gravações, porque o Cambria está gravando as nossas aulas há uns dez anos. Você imaginou que são dez anos de gravações de todas as terças-feiras e mais alguns cursos? É muita coisa. Muita coisa mesmo. Bom, vamos ver outro assunto. Ter coragem. Disso eu posso me orgulhar de vocês. Vocês são pessoas que têm coragem. Nosso pessoal, em todas as áreas, tem mostrado que têm coragem. Porque, para começar, para você ser vegetariano num mundo que não é, você precisa ser muito corajoso. Você tem que ter peito. Para você ser subversivo, porque quem não come carne é subversivo. Está subvertendo a economia mundial. Está dizendo um basta. Não é só o aspecto humanitário no tratamento com os animais. Não é só o aspecto da saúde que a melhor alimentação proporciona. Não é só o aspecto ambientalista. Nós estamos falando de uma revolução econômica. uma revolução da economia. Porque, hoje, se você prestar atenção, a economia gira muitíssimo em torno da exploração dos animais, da tortura durante a vida e, depois, o abate cruel para vender suas carnes mortas a pessoas que estão iludidas, que estão manipuladas pela propaganda e que pensam que precisam de carnes para sobreviver. Tem aquelas que dizem não, não é por isso, não, porque eu gosto mesmo de comer carne. Não gosta, porque se gostasse comeria um bife cru e não come. Você precisa dos temperos. Você põe lá no fogo e põe tempero na coisa. Sem tempero você não come. A carne não é boa. para o paladar. Aliás, os únicos alimentos que o ser humano instintivamente escolheria, se você pusesse todos os tipos de alimentos, cereais, legumes, verduras, carnes, todos os tipos de carnes e frutas, há um único tipo que o ser humano instintivamente vai lá e pega para comer. No estado em que está são as frutas. Qualquer outro precisa ser processado através do cozimento, através de temperos, enfim, todos os outros alimentos precisam ser desnaturados para que nós consigamos comer, para que nós tenhamos prazer de comer. Mas também tem aquela parcela muito grande de pessoas que gostariam mesmo de parar de comer carnes, até que muita gente tem nojo de comer carne, mas pensa, e eu vou ficar desnutrido, como é que eu vou substituir a carne? Isso é uma grande bobagem. O que é ruim não se substitui, o que é ruim nós eliminamos e já é lucro. Eu nunca substituí, eu parei de comer carne na passagem dos 15 para os 16 anos de idade, ou seja, ainda estava em crescimento, em formação, tanto da musculatura quanto do cérebro, ainda estava, aquilo tudo, até os ossos, ainda estavam num processo de crescimento e nunca me fez falta alguma. Agora, você imagina se um adolescente de 16 anos vai se preocupar em substituir, que substituir coisa nenhuma, eu queria fazer farra, eu queria fazer festa, eu queria comer o que me dava prazer. E o ser humano em geral é assim, o adolescente é mais, mas com todas as idades você escolhe a comida, não é porque ela tem uma determinada cota de proteínas ou de sais minerais, você escolhe a comida porque ela lhe atrai, ela é gostosa, você gosta de comer aquilo, você acha que alguém toma milkshake de chocolate porque aquilo tem uma alta dose, uma alta proporção deste ou daquele nutriente, não é, você toma milkshake de chocolate porque aquilo te dá prazer e ponto final. E assim foi a minha vida inteira, eu nunca me preocupei em substituir, eu fico até indignado quando alguém quer substituir a carne por soja, como assim por soja, logo soja, você não podia substituir por outra coisa não? E quando eu adotei a Jaya, minha Weimaraner, que é um cão de grande porte e resolvi praticar com ela essa experiência maravilhosa porque um colega nosso havia dito que ele tinha duas cachorrinhas e as duas nunca comeram carne nem ração de carne e eu gostei da ideia então resolvi fazer eu mesmo a experiência e fiquei fascinado a Jaya é enorme fortíssima e depois a irmãzinha dela que é a Frida mesma coisa a Frida então nunca comeu ração vegetariana a Jaya comeu muita ração vegetariana a Frida nem isso a Frida come a nossa comida e também de uma vivacidade que é uma peste isto para mim foi totalmente revolucionário eu me lembro de que antes de ter a Jaya muitos anos antes eu dizia que está bem se o animal for carnívoro precisa de carne mas o ser humano não tinha aquele estudo da dentição enfim todas as características que o ser humano tem do animal não carnívoro biologicamente não fomos construídos para comer carnes e eu dizia mas o animal carnívoro tudo bem e aí descobri que não o canídeo é estruturalmente carnívoro os dentes a saliva o tamanho do intestino tudo nele é de um carnívoro e consegue viver muito bem desenvolver sua inteligência sua musculatura sem carnes isto foi genial porque agora nós podemos dizer não só o ser humano pode viver sem carne mas até um carnívoro pode viver sem carnes e um dia contei ao meu médico que adora cachorros contei dei o livrinho e ele olhou e disse vegetarianas pois é já estava esperando uma bronca mas eu faça isso com este animal e ele virou e disse ela é vegetariana muito bom ela vai viver mais amei aquilo porque antigamente os médicos eram muito tacanhos burros mesmo os do meu tempo e quantos médicos da minha juventude me disseram que eu não podia ser vegetariano e eu dizia a ele por que que eu não posso eu morro se eu morro por que que eu estou vivo mas é aquele antirraciocínio e eu fico feliz de ver que as novas gerações e veja bem novas gerações a que eu me refiro são médicos de 40 ou 50 anos de idade essas novas gerações já estão muito mais instruídas porque aí é uma questão de instrução mesmo estão muito mais instruídos e sabem que a alimentação sem carnes é a ideal para todos nós então nós precisamos de muita coragem muito peito para enfrentar a estrutura econômica do mundo as pressões das pessoas e fincar pé e fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que querem que nós façamos para isso precisa coragem assim como a alimentação o estilo de vida que nós adotamos nós temos uma vida completamente diferente não tão diferente que as pessoas notem não ninguém percebe se você trabalhar numa empresa se você for um desportista ninguém percebe nada só notam que você está mais em forma que as outras pessoas que você no trabalho você produz mais que no esporte você é melhor mas fora isso ninguém diz assim fulano é meio esquisito não é você pratica um mimetismo maravilhoso porque na nossa alimentação por exemplo nós comemos qualquer coisa você pode ir para um bandejão de uma universidade e come com todo mundo lá ninguém percebe nada e eu adotei essa alimentação no colégio interno depois servia exército na tropa e nunca deu problema nenhum e o estilo estilão de vida esse estilo esse lifestyle que nós adotamos é uma coisa extraordinária mas que exige coragem se uma pessoa é meio acovardada ela não consegue ela começa a adotar por exemplo hábitos bons como não fumar não tomar álcool aliás o não fumar hoje começou a ficar mais fácil porque há um consenso de que o fumo é uma porcaria mas o álcool que é outra grande porcaria não tem ainda não conta com esse esse consenso de opinião pública as pessoas acham que tomar droga álcool afinal álcool é droga que tudo bem então é muito estranho quando um pai chama o filho para dar uma bronca e diz meu filho você tem que parar de tomar drogas e está com um copo de uísque na mão isto é uma situação kafkiana como o cara pode dizer para o garoto não tomar drogas se ele está tomando drogas a única diferença é que as drogas dele são drogas legais e as outras são ilegais mas tirando isso que na hora em que como em alguns estados dos Estados Unidos como no Uruguai em que algumas drogas se tornaram legais então agora tudo bem a gente vai usar nós não deixamos de usar as drogas porque elas são ilegais e sim porque não são legais não são cool é só por isso tem que ter muita coragem para alguém te convidar para um churrasco e você comparecer e escolher o que você quer comer você não é obrigado a comer o que os outros querem você come o que você quiser não tem churrasco que se que se preze e que não tem algumas outras coisas todo churrasco tem mais alguma coisa um dia no meu clube de Rotary não o atual que eu frequentava antes organizou um churrasco todo mundo lá sabia porque nos jantares todo mundo via que eu escolhia só as coisas se não tinham carne e várias vezes o assunto veio até a baila e no churrasco os caras não tiveram a consideração de colocar alguma coisa que não tivesse carnes mas eu e a Fernanda comemos arroz tinha arroz pusemos pusemos ali um temperinho no arroz um pãozinho e pronto forramos o estômago claro ficamos indignados com a falta de consideração mas não passamos fome tem que ter peito claro que depois de uma certa idade já não precisa mais depois de uma certa idade você está tão senhor de si você tem tanta certeza de você mesmo que não exige mais coragem você já está calejado está acostumado mas no início da vida isso é difícil quando o cara está na faixa dos 20 até mesmo no dígito dos 30 fica um pouco difícil se o cara não tem coragem coragem para não entrar em conflito com as pessoas normalmente nós somos educados a crer que coragem é aquele que vai lá e briga para um determinado nível social um determinado extrato social realmente considerando isso é realmente ter coragem mas para o nível social cultural de vocês coragem é você enfrentar e conseguir não brigar tem que ter muita coragem tem que ter muita coragem você conseguir não brigar porque há situações em que todos nós eu inclusive nós todos temos um instinto animal que gostaria de voar na jugular do outro e resolver a coisa no sangue mesmo mas no momento em que nós nos constituímos como civilização civilização ou seja aqueles que vivem em cidades vivem com os outros com muita gente perto nós temos que nos reeducar porque se não fosse assim nós teríamos parado de existir como espécie houve um momento no nosso passado houve um momento em que a espécie homo no planeta todo tinha pouco mais de 70 mil exemplares ou seja nós estávamos em franca extinção considerando que nós não temos garras carapaças veneno chifres só alguns e nós não tínhamos velocidade nós não tínhamos músculos nós não tínhamos nada nós não podíamos sobreviver mas aí nós criamos uma regra lembra daquela regra que roubou não mata homem nós criamos essa regra para nós homem não mata homem é proibido matar é claro que no 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 Dharma Shastra de Moisés está lá escrito não matarás ponto ou seja não matarás vaca não matarás ovelhas não matarás coisa alguma mas nós preferimos entender que ele estava dizendo não matarás homens e isto foi o que nos manteve e aí nós começamos a crescer porque no momento em que 100% que homens matassem homens mas houve uma redução dos assassinatos entre seres humanos então nós começamos a crescer começamos a desenvolver mais e até hoje ainda é assim se você mata uma vaca ninguém te põe na cadeia se você mata um outro um desafeto aí você vai para a cadeia então com isso nós estamos preservando a espécie o que até uma certa proporção foi bom agora eu já não sei se é tão bom assim primeiro porque nós temos excesso de gente sobre a terra mas se esse número de seres humanos fosse um número de cobras fosse um número de lagartos fosse um número de leões fosse um ainda mais ainda se fosse um número de gnos não teria problema o problema é que o ser humano ele é prejudicial às demais espécies aí não é justo em termos cósmicos não é justo que uma espécie só se imponha em detrimento de todas as demais este espaço que nós estamos ocupando aqui se fosse no meio de uma floresta quantas espécies haveria primeiro espécies vegetais depois espécies de animais espécies de aves espécies de rastejantes espécies de insetos uma quantidade absurda de espécies não de indivíduos multiplique agora por indivíduos pelo número de indivíduos mas só de espécies seriam milhares de espécies convivendo dentro deste espaço aí coloca o ser humano lá o homem supostamente sapiens e aí o que que ele faz aqui não pode haver nada mas olha está crescendo ali uma 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 trepadeirazinha que conseguiu brotar conseguiu vingar naquele cantinho o que que você faz arranca aquilo ali que coisa feia uma trepadeira subindo pela parede da sala de aula nem vegetal você permite e um insetozinho aliás eu vi uma barata ali ó pronto uma barata onde onde pronto não tem mais não é normal isso não é natural nós não permitimos nada nós não permitimos coisa alguma que viva no nosso ambiente antigamente era muito comum mas ainda hoje inclusive não sei como permitem mas na discovery passam umas umas cenas assim de umas pessoas uns caçadores que atiram no que se mover não é que nos dias de hoje ainda ainda dá ibope uma coisa dessas eu me lembro de um um filme que eu assisti na década de 50 em que o cara estava numa barcaça uma produção estadunidense aliás foi o primeiro filme do cara que hoje não algum tempo algum tempo atrás fez muito faroeste Clint Eastwood o primeiro filme em que em 1954 Clint Eastwood fez uma uma pontinha no filme com cara de garotão eu nem sabia mas depois agora recentemente eu fui rever Clint tu aqui e uma barcaça no Rio Amazonas e aí um personagem dá um tiro corre todo mundo o que foi o que foi não sei estava se movendo eu atirei ainda hoje é assim ainda hoje é assim claro que hoje não colocam mais no cinema é feio mas ainda muita gente faz isso pega uma arma vai para o meio do mato se moveu ele atira depois ele vai ver o que é não é uma espécie boa mas nós não temos com o que nos preocupar as próprias leis da natureza elas se organizam sozinhas então uma das teorias antropológicas é que o ser humano agora vai diminuir a quantidade naturalmente e isso é verdade já dá para sentir porque há 40 anos qualquer menina queria ter filhos era o ideal da vida hoje você vê a maior parte das meninas pelo menos aquelas com quem nós temos contato a maioria pensa na sua vida na sua carreira no seu amor nos seus ideais nas suas viagens nos seus cursos ter filho já não faz mais parte a maioria daqueles com quem eu tenho contato daquelas com quem eu tenho contato já não se pensa mais nisso então realmente agora vai começar talvez talvez um encolhimento do número de seres humanos agora as pessoas com quem nós travamos contato são uma minoria infelizmente há outros grupos religiosos que ao contrário eles querem ter 20 filhos então talvez nós tenhamos uma surpresa daqui a 50 anos bom isso tudo foi sobre ter coragem não vai dar tempo de falar sobre outro assunto então vamos concluir esse da coragem quando você escolhe uma profissão tem que ter coragem imagine o cara vai escolher uma faculdade tem que ter coragem isso agora vai ser a sua vida inteira se você não gostar é uma escravidão a menos que você mais tarde troca de profissão mais coragem ainda porque agora você vai trocar você investiu toda uma formação seu pai gastou uma fortuna e você chega e diz olha desculpe mas eu não quero mais ser engenheiro eu quero ser saxofonista tem que ter muita coragem coragem sua para enfrentar isso coragem do papai para meu Deus mas eu quero a felicidade do meu filho então faça lá o que você quiser tem que ter coragem dos dois lados e coragem para casar nos Estados Unidos é tão comum você vê isso em um monte de filmes a pessoa vai se casar e vomita vomita de nervoso ai meu Deus o que eu estou fazendo fogem na hora do casamento nem aparecem para o casamento e tem um vídeo que passou na internet em que a pessoa não me lembro se era ela acho que era ela vomitava em cima do noivo no altar mas isso algumas etnias mais que outras o anglo-saxão parece que ele tem estômago fraco porque qualquer coisa que aconteça sabe que o cinema a arte imita a vida e no cinema os caras vomitam brasileiro nunca vi vomitar na hora do casamento nunca vi coragem para casar depois passo seguinte natural da vida coragem para descasar é preciso que neste momento você tenha coragem para obedecer ao timing certo há um momento mágico para casar e um momento mágico para descasar se você perder o momento mágico você não faz mais então é aquela frase que o brasileiro usa muito quem pensa não casa isso normalmente é aplicável quando a pessoa diz pois é estou pensando em casar quem pensa não casa melhor não pensar vai lá e casa logo tem que aproveitar o momento mágico se não não casa para pensar muito não casa e para separar mesma coisa para descasar não é separar descasar é a mesma coisa se perder um momento mágico você continua e continua uma relação que às vezes é desgastante que pode ser ruim e a pessoa vai continuando 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 uma hora vai acabar mesmo e quando acabar as pessoas não conseguem mais se olhar ficam com ódio com ressentimento uma da outra era melhor que tivéssemos tido a coragem para terminar aquele tipo aquela estrutura de relação no momento certo se conseguir isso continuam se amando para o resto da vida descasados mas preservando o principal que é o amor e nas nossas equipes mesma coisa quem for diretor de escola é preciso ter a coragem de dispensar a pessoa que é o pivô das insatisfações dentro da sua equipe quando uma equipe começa a ter atritos uma relação pesada não é a equipe é uma pessoa seu trabalho vai ser descobrir qual é a pessoa tirou aquela pessoa tudo começa a funcionar em harmonia aquela pessoa era ruim? não aquela pessoa não era ruim não era má era a química do psiquismo do emocional daquela pessoa com as outras pessoas daquela mesma equipe numa outra combinação numa outra química aquela pessoa é maravilhosa mas naquela equipe ela por estar insatisfeita qualquer coisa acaba criando mal estar e em uma visão macro na nossa grande família nossa grande egrégora do método de Rose é a mesma coisa às vezes nós sentimos uma insatisfação nebulosa tem que achar quem é a pessoa tem um instrutor ou diretor que está insatisfeito por razões às vezes pessoais ou porque ele não deu certo na profissão que também acontece isso eu nunca vi um instrutor que está dando certo ficar com insatisfação ele está dando certo ele está ganhando dinheirinho ele tem muitos alunos ele forma instrutores ele cria produtos ele viaja ele tem muitos amigos todo mundo valoriza o trabalho dele não o cara não fica insatisfeito ele está feliz da vida ele está no meio da gente tem que ver quem é a pessoa que não está dando certo que talvez talvez dali esteja vindo essa essa onda de choque que vai se irradiando vai contaminando os outros e aí haja coragem para dizer ao nosso colega colega você não está satisfeito dentro da rede não se violente vamos preservar a nossa amizade que é o principal saia da rede tem que ter coragem tudo na vida depende disso bom moçada já está tarde vamos encerrar a transmissão para que possamos ter pelo menos cinco minutos de conversa swastya aplausos 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 aplausos